Fervedouro tem uma ótima opção para entretenimento para você e sua família. Lanchonete Churrasco Grego do Buiú. Aqui você conta com um delicioso e variado cardápio de caldos, lanches, salgados, petiscos, espetinhos e bebidas em geral. E por falar em bebidas, nossa cervejinha estupidamente gelada te espera. Acompanhada pelo nosso delicioso churrasco grego nos finais de semana. Venha nos visitar. Funcionamos de segunda a domingo. Lanchonete e Churrasco Grego do Buiú, na Praça da Matriz, em Fervedouro. Aqui trabalha uma família para servir a sua. Agradecemos a preferência.